A China lançou o primeiro porta-aviões autônomo para drones do mundo. A embarcação, que possui quase 90 metros de comprimento, tem capacidade para levar, recuperar e coordenar até 50 veículos aéreos não tripulados de uma única vez, sem precisar de operadores humanos. O estaleiro começou a construção em junho do ano passado, na província localizada no sul da China. A plataforma independente consegue transportar drones, barcos e submarinos autônomos.